Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Callisto. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a edição 24 do Grand Manac Disney, que é de novembro de 2023, lançado pela Kulturama. Eu já vou começar dando um pequeno spoiler, que por mais que eu elogie a Grand Manac Disney, eu falo que ela é a melhor revista da Kulturama, não que isso seja muito difícil. É o primeiro e grande tempo, assim, eu não lembro do último, que foi uma edição que eu gostei, tipo, de cabo a rabo, do começo ao fim. A gente tem três histórias, basicamente, que é a Ductopia, a Fortuna do Jovem Patacons e Horizontes Infinitos. Começando pela Ductopia, ela é uma daquelas histórias que mostra os patos e o pessoal de Ratópolis e Patópolis vivendo em um mundo fantástico. A gente já teve várias edições, várias histórias desse tipo, tipo, mágico de Mickey, etc. E aqui tem esse mundo fantástico aqui, que é o mundo de Ductopia. A gente tem um mundo onde os monstros vivem em paz, só que eles começam a atacar por algum motivo, etc. E eles vão atrás de um grande herói, que é o Mickey de Rivia. Inclusive, uma coisa interessante é que o nome dos personagens, eles fazem várias referências à história de fantasia. Por exemplo, o Mickey de Rivia aqui, ele faz referência ao Geraldo de Rivia, que é do Witcher. E tem algumas referências ao nome de personagem do Senhor dos Anéis, tipo, do Tio Patinhas, que é o rei Patinetor, a Patial Benetor, do Senhor dos Anéis. Eu lembro quando eu o vi falar sobre isso na Itália, quando ela saiu no começo do ano. No final do ano passado, no começo desse ano, lá na Itália, eu lembro que eu fiquei curioso, principalmente pelas ilustrações. Inclusive, deixa eu dar os créditos aqui. O roteiro da Alicia Troice e do Francesco Artibani, com o desenho do Francesco Di Palli. Como eu ia falando, eu fiquei interessado em ler. E até que não demorou tanto para chegar aqui no Brasil. Inclusive, lá na Itália, esse mês agora, tanto novembro quanto dezembro, agora está saindo uma continuação dessa história aqui, Returna do Utopia. Quem sabe ano que vem, a Culturama traz aqui para o Brasil. A história, por si só, já seria legal assim, se fosse só essa coisa de fantasia. Porém, com tudo entretanto, ande, todavia. Ela tem um plot twist aqui na metade. Na metade não, no final do capítulo 2, que ela é dividida em três partes. Inclusive, ela tem quantas páginas? Tem 100 páginas. São três partes. Então, no final do capítulo 2, a gente tem um plot twist que realmente me pegou de surpresa, que eu não esperava, que eu achei bem interessante. Então, interessante que eu nem vou comentar sobre ele. Eu vou deixar vocês lerem e descobrirem por si só. Mas foi uma coisa que eu gostei pra caramba. E é isso aqui. Gostei, gostei e gostei. E a gente vai para a segunda história, que é a Fortuna do Jovem Pataconsi. Chegando aqui, eu vou chegar aqui. Ela é do Giorgio Fantona, o roteiro, com o desenho do Giorgio Cavazano. E a arte final do Alessandro Zenit. Zemolin, no caso, não Zenit. Zenit é um time de futebol. Aqui, como o próprio nome da história fala, ele conta o passado do Pataconsi. Mostra o Pataconsi criança. A gente viu uns tempos atrás aqui, na própria grande Manac Disney, Pataconsi, a aposentadoria dele, né? Ele saindo do... Meio que desistindo dos negócios. E aqui a gente vai para a direção oposta. A gente vai ver a história dele na cria, quando ele era jovem. A gente tem o pai do Pataconsi aqui, que inclusive faz uma referência aqui naquela passagem da Saga dos Chupatinhas. Quando o Chupatinhas encontra o pai do Pataconsi e o próprio Pataconsi criança. Não é releitura, mas eles contam aquela passagem lá. E a gente vê o Pataconsi virando o que ele é hoje. Eu já falei outras vezes, especialmente quando eu falei lá da história do Trevo de Quatro Folhas e do Gastão. Que eu gosto de todos esses personagens e conto um pouco sobre ele. Aqui no caso do Pataconsi, eu curti. E a gente fecha a revista, indo lá para o final. Com a história do Frederico Vaca e do Roberto Vian. Que é uma história da série Mickey pelo Mundo, né? Que é uma série que estava saindo na revista do Mickey, na época que eu comprava. E se vocês acompanharam aqueles vídeos na época lá, eu elogiava essa série aqui. Tanto as contas do Mickey é a origem lá. Eram as duas séries que eu gostava. E aqui a gente tem uma das séries dessa do Mickey pelo Mundo. Que o Mickey é um jornalista, um repórter. Ele vai fazer uma matéria sobre um grupo de nômades. Que vivem se deslocando por um local deserto. E tem uma história envolvendo lá os nômades, etc. É uma história que não tem muita aventura assim. Mas é uma história, como eu posso falar, uma história bem interessante. A gente vê se realmente existe toda essa comunidade de nômades no deserto. Que eles vão mudando de acordo com as estações do ano, etc. Enfim, é uma coisa legal você ver um pouco as coisas que realmente existem no mundo. Através dos quadrinhos Disney. Uma coisa que eu, pelo menos, gosto bastante. Inclusive, é uma história de duas partes. Essa daqui é a segunda. E é isso. Como eu falei, eu gostei das três histórias. Eu não costumo dar muita nota. Mas se eu desse nota essa edição aqui, com certeza ganharia uma nota 10 com louvor. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo que vocês gostaram. Se vocês leram a revista. Vocês ainda estão lendo o Grand The Man of Disney. E é isso. E se gostaram, se inscrevam no canal. Se forem comprar algo, comprem aí pelos links da Amazon. Que eu deixo na descrição do vídeo que isso ajuda. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.